E rapaziada, aqui é o Kenner Não pessoal, não é o Kenner É o lindo deck que vocês conhecem Então gente, eu tô aqui pra mais um vídeo E dessa vez aqui eu vou estar trazendo um vídeo Que eu vou estar mostrando Como é que eu faço minhas thumbnails pra vocês Pra você que não sabe o que é uma thumbnail Thumbnail é a capa do vídeo, sabe? Então eu vou ensinar como eu faço, cada passo a passo, tá? Então espero que vocês gostem do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like E apertar o sininho para receber as notificações do canal Também que embaixo na descrição do vídeo tem coisas importantes Que também tem o link pra você baixar o seu Codica Tweaker E também entrar no servidor no Discord Onde tem textura que eu usei no vídeo E também texturas de diversas outras coisas E também um servidor pra você jogar e fazer amigos Então sem mais enrolações, bora começar o vídeo, né? Primeiramente pessoal, vocês vão ter que ter duas coisas Uma ou outra Então gente, a primeira coisa que vocês vão precisar É de pelo menos o Bad Line Client Se você tem Minecraft original Ou também vocês tem que precisar do Replay Mod Que é um mod onde você pode fazer um replay O modo replay do Bad Line é quase a mesma coisa O modo replay mod do Bad Line é a mesma coisa do que o do replay mod Vocês estão vendo que ali na esquerda tem um coisinha de camerazinha Aquilo dali significa que você está gravando Você que tem Bad Line, o Client, você vai seguir por essa parte do vídeo E se você não tem, vai entrar direto no vídeo na descrição Que é uma parte sozinha que eu preparei do replay mod E assim gente, aqui na tela vai estar aparecendo Pra você que tem replay mod O minuto do vídeo em que você vai ter que voltar pro vídeo E continuar o tutorial Porque não vai valer a pena você estar olhando o vídeo sobre Bad Line Sendo que você não tem Minecraft original, né? Você que está com Bad Line Você vai entrar ali no shift direito, né? Lá embaixo do enter Você tem o shift direito Você vai vir aqui e vai em replay Vai aparecer isso, tá? Aqui ó, adicionar mod Se não estiver aparecendo, você adiciona os mods e procura por replay mod Tem uns aqui que eu não coloquei porque eu não quis Quando você colocar em replay mod Se estiver ativado, se não estiver ativado, tudo bem Agora, iniciar parar a gravação Você vai apertar P e N, tá? Eu tô andando aqui Vou começar, exemplo, uma partida de Bad Wars Agora tá valendo até pra você que tá olhando o replay mod Você vai entrar aqui e vai fazer alguma posição que você queira que apareça no vídeo Você vai desconectar e vai chegar lá nos seus replays No replay mod Vai aparecer quando você entrar na página principal do Minecraft Vai ter um coisinha na direita Então é totalmente diferente Aí você vai lá em replays Você vai pegar seu último replay Eu cheguei aqui e tô começando a partida Eu era do time vermelho Então ó, você já consegue ver Opa, apertei C sem querer Você já consegue ver que eu já tô aqui, tá? Posso diminuir a velocidade, aumentar Então você vai esperar o takezinho certinho que você quer colocar no seu vídeo Até o momento certo Você pode diminuir bastante a velocidade Você vai chegar aqui Opções Você decide como é que você vai causar seu FOV Você vai chegar numa posição agradável Aperta F11 pro jogo, né? Ele ficar na aba que tu pode mexer ela Você vai chegar aqui, ó Você tem Windows 10, né? Você vai chegar Em captura de tela Vai apertar na tela do Minecraft O Minecraft vai apertar ESC Bem rápido Daí você tira a print Tira a print disso, né? Daí você vai e salva aquilo dali na sua... Nas suas pastas, sabe? Eu já salvei E também eu vou fazer o quê? Como fundo do vídeo Você pode decidir em Tirar uma foto de uma ilha Que nem eu já fiz em alguns vídeos aqui Ou simplesmente colocar um fundo azul Você pode fazer do seu próprio Minecraft Ou pegar uma foto da internet Eu prefiro pegar uma foto da internet Que ela é uma azulzinha bem bonita Mas se você chegar aqui, ó E pegar E o seu Minecraft tiver de dia Você consegue facilmente Usar parte do céu do seu Minecraft como fundo Ei, ei, ei Peraí Antes de começar o vídeo Eu quero falar sobre a Cótica Tweaker Ah, pra você que não sabe A Cótica Tweaker É um otimizador de PC Totalmente bravo Aumenta seu FPS Diminui o ping E outras coisas Pra você adquirir Tem esses dois planos Que estão na tela E usando o cupom DEC3K Você ganha 5% de desconto Na compra do Cótica Tweaker Sem mais enrolação Aproveite o vídeo Depois disso, gente Vocês vão... Vão ter a foto aqui, né? Você vai pegar o Photoshop Que eu vou... Faca um vídeo ali Também na descrição Como baixar esse Photoshop Ele obviamente é C-R-A-C-K Vai ter uma pastinha Na... Na... De Mediafire Aqui embaixo Com as fotos que eu uso, né? Tipo, as fotos básicas E... Tudo que eu uso E você vai chegar aqui Vai chegar nessa tela aqui Do... Do Photoshop Você vai ali Em arquivo E vai apertar em novo Daí temos aqui Você sente Você nunca mexeu o exemplo Você vai chegar lá Em web Web não Me esqueci É Filme e vídeo Também tem muitos modelos De outros tipos Exemplo Web tem 1920x1080 também Mas eu já cheguei nesse modelo aqui HDTV 1080p Você vai chegar nesse primeiro Você vai apertar nele E vai em criar Eu não indico você ficar com essa partezinha azul Você vai pegar ela E arrastar pra direita Porque depois ela vai sumir Porque senão Ela vai sempre enquadrar Nesses... Nessas linhas A sua imagem Agora Você tem tudo aqui, né? Tudo Você tem tudo aqui Agora é só você Seguir os meus... O meu passo a passo Qualquer dúvida Pode perguntar E eu posso tirar sua dúvida aqui nos comentários Você vai chegar na sua coisa de arquivos ali A... Explorador de arquivos Você vai chegar Tipo, eu deixo na área de trabalho E vai arrastar aquela foto pra cá Arrastei essa foto Certinho Também Você vai pegar aquela foto lá Aquela azul de céu Que eu deixei no meu... Aquela pastinha Que você pegou na minha descrição Tem dois céus Três, na verdade Tem três céus Você pode usar o que você quiser Eu gosto de sempre usar esse Só que eu modifico um pouco ele Pra não ficar todos os vídeos a mesma coisa Na verdade eu... Fiz errado aqui pra... Pra poder você editar do mesmo jeito que eu tô editando aqui Você vai pegar a imagem Vai... Ah, eu não tô conseguindo virar Você vai selecionar ela No caso, você pode colocar ela pra cima Pra baixo E tal Eu coloquei pra baixo dessa camada Você vai apertar nela E vai apertar CTRL T CTRL mais T Você vai posicionar a imagem E o que eu vou fazer agora? Vou apertar com o botão direito nela E colocar virar horizontalmente Você pode colocar virar horizontalmente Ou não É que existe um monte de coisa Eu vou fazer algum vídeo também Mostrando como, né Fazer mais outras coisas aqui no Photoshop Só que isso vocês também podem olhar no YouTube Tem muitos canais ensinando Ainda mais que o meu canal não é de Photoshop É de Minecraft Deixa você chegar aqui E gente Vai ter uma coisinha aqui, ó Na mesma coisa de cor Amostras, regradeiras e padrões Vai ter um coisinha escrito navegador Que você pode colocar aqui Você pode mudar muitas coisas, sabe? Você pode colocar pra cá Eu gosto de colocar por aqui Esse coisinha de navegador Esse navegador é pra eu poder Mexer a imagem Fazer zoom E sempre apertando CTRL T Tá? Você vai chegar na imagem Você vai, né Zoomzar Que eu chamo E você vai pegar e começar a editar Daí tem aquela coisinha ali, ó Tem primeiro a ferramenta mover Depois a ferramenta letreiro retangular Depois é uma ferramenta aqui, né? Pode tá em laço, né? Daí você vai apertar com o botão direito E vai colocar nessa Ferramenta laço poligonal Você vai fazer o quê? Você vai começar a recortar Seu personagem Não precisa ser perfeito Porque como a thumbnail Não traz tanto detalhe E também você não vai deixar O boneco muito grande Não vai precisar Deixar muito detalhe Eu vou deixar uma Time lapse aí E volto quando eu terminar De recortar meu personagem Tá, gente Terminei de editar aqui Você vai ver aqui Quando você terminar Quando você ligar os pontos Vai aparecer assim Você vai chegar com o botão direito No seu personagem Eu espero que você tenha Essa parte aqui Selecionada Do seu boneco Lá aí Você vai chegar aqui, ó Selecionou isso Botão direito no bonequinho Dentro dessa seleção aqui E vai lá em camada Ver a cópia Você copiou O que você recortou Você vai chegar nessa coisa aqui Que era antiga E vai colocar um Delete Aquela ferramentinha de Delete Ou aquele Coisinha de Backspace Você vai apertar Ctrl T agora E vai editar do jeito que você quiser Eu, por exemplo, gosto de deixar Meu personagem um pouquinho grande Tá bom assim Agora você vai ver Que a sua thumbnail Ficou sem graça, né? Tá meio sem cor Não tem texto Vamos colocar um texto Você vai apertar nessa ferramenta de texto Tem a selecionada Ferramenta texto horizontal E escreva Você vai chegar ali, ó Thumbnail Você pode colocar ela embaixo Dessa camada E vai ficar embaixo Dessa camada, né? Obviamente É uma thumb bem básica, né? Pra vocês Você pode selecionar a cor dela Apertando aqui Porque se tiver apertado no texto Não vai conseguir mudar aqui Pode mudar o tamanho Apertando Ctrl T E agora Com essa Esse texto Essa ferramenta de texto Selecionada Ferramenta não, né? Essa Esse texto selecionado Você vai apertar ali, ó Em cor E pode mudar na cor que você quiser Colocar, por exemplo, essa cor aqui Ou posso colocar vermelho, tá? Que é uma cor que eu acho muito bonita Agora Você vai ali naquela pastinha de downloads Que eu falei pra você fazer E vai pegar Essa coisinha aqui Que não tá mostrando agora E essa Trips Thumbnail GFX Pack Você vai arrastar ela Pra essa coisinha aqui, ó Tem sem título Não sei o que Thumbnail Do lado Aqui, ó Daí é só colocar ok aqui E não solucionar Você vai ver que vai tá assim, ó Você vai chegar lá Tira esse olhinho Tira esse olhinho Tira esse olhinho Esse daqui deixa aqui Tira esse Esse daqui deixa Você vai ver que tem cinco bonecos Você vai chegar lá em Character Lace Tire Você vai chegar ali, ó Tem uma setinha, né? Você vai apertar nela Você vai chegar nesse bonequinho aqui Você selecionou com o botão esquerdo nele Direito vai apertar nele Você vai em opções de mesclagem, tá? Lá em cima Você vai lá em novo estilo E aperta em... Ok Você vai fazer isso com todos esses cinco bonecos Depois de você ter feito isso Você vai lá Aperta nesse coisinha aqui, né? Esse xizinho aqui pra fechar E aperta em cinco Agora você consegue dar efeito nas suas fotos Exemplo Você selecionou essa foto de fundo aqui Você consegue apertar com o botão direito Vai lá em opções de mesclagem Aperta em estilos Estilos Você pode selecionar qualquer um aqui Exemplo Tá vendo o fundo aqui? Vai mudar, ó Esse daqui ficou muito feio Ficou aceitável Esse daqui também Esse daqui também Esse daqui também Eu vou deixar esse Que é o que eu deixo pra sempre no fundo, né? Acho melhor Às vezes eu nem coloco nenhum efeito Eu gosto de deixar normal Você pode selecionar até texto Você seleciona aqui Vai em opções de mesclagem Estilos E coloca esse daqui Esse primeiro, né? E vai mudando do jeito que você quiser Você coloca no seu personagem também Vai colocando, né? Até você achar um jeito que você goste É desse jeito que eu faço minhas thumbnails Não tem outra coisa que eu precise mostrar Depois É só você simplesmente chegar aqui Em arquivo Em salvar como E mudar Pra JPEG E colocar seu título Simplesmente você vai ter salvo Então Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar seu like E apertar o sininho Para receber as notificações do canal E Se você gostou Deixe seu likezinho Por favor Eu acho que é isso, gente Desculpe se eu não fui muito claro Porque Eu sempre trago o meu melhor Pra vocês Então eu acho que é isso Um beijo no coração de vocês E Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau